Olá, bom dia! Quarta-feira, 7 de julho de 2021, Jornal da Lese 1ª edição está no ar e nesta edição você vai ver. A Lese ajuda a aumentar o estoque do emose com doação de sangue de seus servidores. As votações e pronunciamento dos deputados estaduais na sessão mista de terça-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe. O ABC-Jipe promove ciclo de palestras alusivo ao Júlio das Pretas, hospital de cirurgia selecionado em projeto nacional sobre segurança do paciente. E novo aumento para o gás de cozinha, gasolina e o diesel repercute nas ruas da capital. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal da Lese, que está no ar. Vamos iniciar o Jornal de hoje com os pronunciamentos dos deputados estaduais na sessão mista de ontem na Assembleia Legislativa. A rodada de pronunciamentos da sessão da última terça-feira, 6 de julho, começou com a fala do deputado Luciano Pimentel sobre ações direcionadas à população com espectro autista. Eu fiz uma fala sobre a implantação dessa ideia na Prefeitura de Simão Dias. Eu parabenizei o prefeito Cristiano Viana e o vice-prefeito e secretário de saúde Reinaldo Prata, por ter implementado no município de Simão Dias essa carteira, que ela vai possibilitar exatamente a ação de políticas públicas, onde você passa a ter uma estatística, você passa a ter um número de pessoas que são autistas, que possibilita, normalmente, a implementação de políticas públicas para esse segmento. Além de você dar àquela pessoa, àquela pessoa que é autista, uma carteira, que vai ter o atendimento preferencial, tanto na área pública como na área privada. O deputado Dr. Samuel fez o seu pronunciamento através do gabinete interativo, realizado pelo seu mandato no conjunto João Alves em Socorro. O gabinete esteve no local ouvindo a população e o objetivo é que as sugestões se tornem indicações. Dr. Samuel também anunciou que foi vacinado na manhã da terça-feira e agradeceu aos deputados pelas mensagens de incentivo pela saúde do seu pai, que foi diagnosticado com Covid-19. O deputado informou que o pai já teve alta do hospital. O deputado Garibaldi Mendonça comentou sobre um projeto de sua autoria que homenageia o ex-governador João Alves Filho, em memória. O projeto é direcionado à mesa diretora da casa. O deputado pediu agilidade na tramitação para que a homenagem possa ser feita ainda no mês de julho, quando João Alves Filho completaria 80 anos de idade. É com relação a um projeto que nós demos entrada aí, que é um projeto de resolução. Esse projeto consta da medalha de honra do mérito parlamentar. Essa medalha é para graciar os engenheiros, empresários da construção civil, arquitetos, pessoas que se destacaram durante o ano. Assim como tem outras medalhas aí que são dadas anualmente pela Assembleia Legislativa. E essa medalha, ela leva o nome do nosso governador, ex-governador João Alves Filho. Esse homem que governou o nosso estado por três vezes, prefeito por duas vezes, foi ministro. Então nada mais justo do que essa homenagem do poder legislativo a esse grande homem que fez muito por Sergipe. O deputado Geórgio Passos trouxe para o debate o retorno das atividades presenciais nas escolas e nos estádios. Vamos à tribuna hoje para falar sobre o decreto do governador da última semana, que autorizou o retorno das atividades educacionais agora em julho na rede privada e em agosto na rede pública. A gente vinha debatendo esse tema, mostrando a importância dessa retomada agora com segurança, seguindo protocolos. Esperamos ainda, inclusive, que as pessoas que trabalham na educação, também os pais, especialistas, possam dialogar antes desse retorno, para que a gente não tenha nenhum aumento nos números de contaminados depois do retorno dessas aulas. Em seu pronunciamento, o deputado Irã Barbosa comentou sobre a importância de se planejar a volta às aulas presenciais e de atender às particularidades próprias da rede municipal, estadual e de escola para escola. Ele relembrou uma indicação de sua autoria, protocolada este ano, que propõe ao governo do Estado a criação do plano estadual de retorno de atividade das escolas. O principal objetivo é que, para a construção, a comunidade escolar seja ouvida sobre as reais necessidades. Irã Barbosa também alertou que o cenário da pandemia no Estado se alterou, mas ainda não é um cenário seguro, dada a falta de doses e a porcentagem de pessoas vacinadas. O deputado também fez um apelo ao governo do Estado para que envie à casa o projeto que reestrutura a carreira dos peritos oficiais. Esse projeto reestrutura a carreira dos peritos oficiais. Esse projeto teve a aquiescência da Secretaria de Administração, teve a aquiescência, inclusive, da Procuradoria-Geral do Estado. É um projeto que está redondamente concluído com a participação da categoria, dos setores do Estado, mas está parado na Secretaria-Geral do Governo. E os peritos estão reivindicando, ontem estavam lá em frente à SSP, reivindicando uma audiência com o secretário. As informações que têm dão conta de que eles conquistaram essa audiência para o dia de hoje, para que nós possamos ir somando forças para que o governo tome a iniciativa de encaminhar para o Parlamento Sergipano, para a nossa casa, o projeto de lei que trata da carreira dos peritos. Presidente, é importante lembrar que os peritos recebem o menor salário do Brasil. Sergip paga aos peritos oficiais um salário muito baixo, é o menor do país. E a discrepância não é pequena, é de cerca de 49% em relação à média nacional dos salários. Por último, eu queria apenas fazer um registro. Veja, semana passada voltou a ser debate aqui em nossa casa o tema do retorno às aulas presenciais, às atividades presenciais nas escolas. Isso em função, evidentemente, de que há uma modificação no cenário em relação a outros momentos. Quais são as modificações que nós temos? Sergip, hoje, os dados estão mostrando que começa a entrar numa situação um pouco menos assustadora. Não é tranquila, é um pouco menos assustadora do que o que viveu recentemente. Quero reiterar aqui os termos da indicação 223 deste ano, que apresentei aqui na casa, onde eu defendia que o governo do Estado definisse de forma coletiva, construísse de forma participativa, um plano estadual de retorno às atividades presenciais nas escolas. O deputado Francisco Gualberto usou a palavra para reafirmar sua posição desde o início da pandemia, de que até que a grande parte da população esteja completamente vacinada e imunizada, a política de abrir tudo não é prudente, já que o número de casos e óbitos são altos ainda. Francisco Gualberto ponderou que mesmo com os protocolos com relação às regras de distanciamento nos locais, é complicado que os órgãos fiscalizadores consigam estar em todos os lugares, por isso é preciso cautela. O deputado também lamentou o falecimento do motorista da TV Alese, Almir Alves Santos, na madrugada do último sábado, vítima da Covid-19. Durante a sessão, os deputados lamentaram também a morte do professor do Centro de Excelência Ateneu, Pedro Américo, que faleceu em virtude da Covid-19. A deputada Maria Mendonça destacou que apresentou um requerimento de pesar pelo falecimento do professor Pedro Américo. Ela destacou a importância do educador para o Estado de Sergipe. Outro ponto que Maria Mendonça enfatizou foi a rejeição pela Procuradoria do Estado do projeto de lei do deputado Luciano Pimentel em prol das pessoas com transtorno do espectro autista. Para ela, a atitude foi lamentável, pois o PL daria mais visibilidade a essas pessoas em Sergipe. Por fim, a deputada também falou sobre a retomada das aulas presenciais, alertando que é preciso a criação de um plano de retomada para que os casos não venham a piorar novamente. Já a deputada Kitty Lima subiu à tribuna para falar de seu projeto, que propõe a diminuição do tempo de espera nas unidades de saúde ou pontos de vacinação, evitando aglomerações. O que a gente viu em Aracaju esse final de semana, na verdade, é frequente. Filas enormes, aglomeração provocada pela própria prefeitura, com sua falta de gestão. Então, a gente quer acabar com isso, porque nosso papel enquanto oposição nesta casa é muito responsável. A gente não quer só reclamar aqui em cima, a gente quer dar a solução também. Então, estou protocolando um projeto de lei que vai dizer que tem que ser diminuído esse tempo de espera, no máximo 30 minutos, porque o que a gente está vendo aí é muito mais de duas horas, e que a gente tenha essa organização, siga todos os protocolos sanitários, que a gente tenha organização, é bem-estar para o nosso povo. Então, mais do que a gente apontar erros, a gente também quer apontar soluções. E esse projeto eu espero que seja aprovado. Ainda na sessão mista desta terça-feira, os deputados estaduais apreciarem aprovaram 10 indicações, 7 delas do deputado Garibaldi Mendonça. Confira. O deputado estadual Garibaldi Mendonça teve 7 indicações de sua autoria aprovadas. Elas solicitam ao governo e aos órgãos competentes a viabilização da construção de um posto policial no povoado Ilha, em Itabaianinha, a fim de inibir as ações de marginais e da maior segurança àquela localidade. A recuperação da rodovia que liga os municípios de Itabaianinha e Arauá e também da sinalização lateral em toda a extensão da rodovia que liga o município de São Miguel do Aleixo à Nossa Senhora Aparecida. A instalação da rede de abastecimento de água no povoado Massaranduba, em Carilha, a fim de suprir as deficiências hídricas da localidade. A recuperação das estradas que cortam os povoados quebradas 1, 2, 3, 4 e 5, todos no município de Salgado. E, por fim, a viabilização na construção de um centro de apoio integral à pessoa com deficiência. Ainda durante a sessão mista da terça-feira, na Assembleia Legislativa de Sergipe, duas indicações do deputado Rodrigo Valadares foram aprovadas. Uma a prefeita de Lagarto para que viabilize a revitalização asfáltica, bem como a limpeza e a iluminação da estrada da barragem no município, e outra ao governador do estado, para que continue com a tramitação do projeto de lei protocolado, o qual versa sobre a remuneração para a carreira de perito oficial do estado. Já do deputado doutor Samuel, foi aprovado a indicação ao governador do estado para que promova a inclusão dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no Plano Estadual de Humanização da Covid-19, por se tratarem de profissionais que também estão na linha de frente no combate à pandemia. E olha, desde o início da pandemia, em março de 2020, o Centro de Hemoterapia de Sergipe vem registrando queda no número de doações de sangue. Agora a Lese vai dar uma ajuda para aumentar o estoque no Hemose. Vamos acompanhar a matéria. Hoje os servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe mudaram um pouco a rotina. vieram ao Centro de Hemoterapia de Sergipe, o Hemose, para doar sangue. A iniciativa faz parte de uma campanha idealizada pelo Departamento de Atenção à Saúde da Lese, referente ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho. O objetivo é estimular a doação entre os funcionários da Lese. A ideia surgiu agora para o mês de junho, que é o mês da Incentivo à Doação de Sangue. Então nós tivemos essa ideia lá no setor de Atenção à Saúde da Lese, de incentivar os servidores, os funcionários, os terceirizados, todo mundo que trabalha lá para fazer a doação. Então a gente, em parceria com a Diretoria da Comunicação, nós fizemos um material, uma cartilha explicativa, com informações sobre quem pode doar sangue, quem não pode, recomendações, e também a relação com as vacinas agora, quanto tempo precisa esperar, e a relação com o Covid também. Todos os servidores que foram ao Hemose passaram pela triagem. A Uneide Leite foi uma delas. Como enfermeira, ela sabe bem a importância da doação de sangue. A doação de sangue salva vidas. Ela é importante, porque a partir do momento que você doa sangue, você leva um pouco de você para o sofrimento de outras pessoas. Em sua primeira doação, Felipe Dias, também servidor da Lese, alertou a todos sobre a necessidade de melhorar o estoque de sangue do Hemose. O banco de sangue daqui de Sergipe está em decadência, está carente de sangue. Acho que é uma ação voluntária que todo mundo tem que fazer, porque vai que você precisa um dia, vai que não tem sangue para você, então é um ato que é necessário, todo mundo tem que fazer e não demora tanto. Sueli já era doadora e, além de falar sobre a importância da doação, fez questão de elogiar a iniciativa da Lese na realização desta campanha. Eu acho que é um incentivo promissor, que vai dar muitos frutos, eu não tenho dúvida disso. À medida que as pessoas vão conhecendo desse projeto lindo, vai veredando para que a gente possa plantar sementes e colher bons frutos. Eu não tenho dúvida. A gerente de coleta do Hemose chamou a doação de sangue de um ato de caridade e explicou quem pode se tornar um doador. Todo doador que tiver boas condições de saúde, acima de 16 anos até 69 anos de idade, está munido de documento oficial com foto, ter dormido bem, ter se alimentado, e não ter diabetes, nem ter tido hepatite após 10 anos de idade, pode vir fazer seu ato de caridade. Florita Aquino também falou sobre a relação das pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 e a doação de sangue. Depois que o doador estiver imunizado, se ele tomou Coronavac, é 48 horas sem poder doar sangue. As outras, as transgênicas, as da Janssen e qualquer outra que tiver no mercado, são sete dias sem poder doar. Então, passei, tomou sua vacina, sete dias depois vem doar. Uma bonita iniciativa dos servidores da Alese, você que está assistindo e puder doar, doi também, ajude ao próximo. Vamos conferir agora como é que fica o tempo hoje na capital Sejipana. Vamos ao telão. A quarta-feira amanheceu chuvosa em Aracaju e o tempo deve permanecer nublado durante todo o dia. A temperatura máxima prevista é de 27 graus, a mínima é de 22 graus. A probabilidade de chuva é de 90% e o índice ultravioleta pode chegar a 7. O sol nasceu hoje às 5 horas e 47 minutos e deve-se pôr às 5 horas e 18 minutos da tarde. Depois do intervalo, a ABC Jipe promove debate sobre o feminismo negro. Jornal da Alese volta já. Você tem criança de 9 meses a 1 ano e meio? Então esse vídeo é pra você. Ministério da Saúde apresenta Tem criança em casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Nessa idade, podemos ajudar a criança a aumentar seu vocabulário, ensinando a ela os nomes das coisas e das pessoas. Explique tudo o que você faz com ela. Pra ela, o porquê de estar fazendo algo e para que isso serve. Faça movimentos e barulhos que sejam de fácil imitação, como bater palmas, cantar cantigas e rodar. Isso estimula muito a interação com a criança. Dar pequenas ordens também ajuda a criança a treinar seu desenvolvimento, como vem aqui, pegue o brinquedo, entre outras. Quando for ler histórias para a criança, mostre as figuras, aponte com o dedo e fale o nome dos objetos e dos animais para que ela reconheça e comece ou tente repetir. Você também pode estimular seu filho a caminhar com ou sem apoio e oferecer pequenos objetos, como bolinhas de papel, pedaços de frutas ou outros, para que ela possa pegar e treinar fazer uma pinça com os dedos. A partir de um ano, a criança já começa a ficar mais independente e um ótimo jeito de aproveitar isso é deixando que ela coma sozinha, com os talheres apropriados e até mesmo com as mãos. Na hora da brincadeira, ofereça potes de plástico ou caixas de tamanhos diferentes para que ela mesma possa empilhar. Outra brincadeira legal é desenhar. Qualquer papel, folha de papelão ou caixa já são ótimos para isso. Como a fala já está mais desenvolvida, fale corretamente o nome das pessoas e dos objetos para a criança ajustar a sua fala. Outra coisa fundamental é mostrar para a criança o que ela pode e não pode fazer. Assim, ela aprende a ter disciplina e limites. Tudo com muito respeito. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. O Jornal da Lésia está de volta e no mês de julho a ABC-Jipe promove um ciclo de palestras alusivo ao Julho das Pretas. Vamos saber os detalhes agora sobre o tema. Pensamento de mulheres negras, vivência, militância e estudos. Este é o tema do ciclo de palestras que está sendo promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da OAB, por meio do grupo de trabalho Raça, Gênero e Etnia. A gente veio conversar aqui com Carla Caroline de Oliveira, que é coordenadora deste grupo de trabalho, para saber um pouquinho mais sobre esse evento. Carla, primeira coisa que eu queria te perguntar, por que esse ciclo de palestras durante o mês de julho? O mês de julho é um mês muito representativo da feminilidade negra. No dia 25 de julho é comemorado o dia de Tereza de Benguela. A Tereza de Benguela foi a líder do quilombo de Quariterê, no Mato Grosso, e ela é uma heroína nacional pouco conhecida. Assim como o zumbi dos palmares, ela é um ícone da resistência negra durante os tempos da escravidão. O dia 25 de julho, ele foi escolhido pela ONU para ser o dia da mulher negra caribenha e latino-americana. E por conta dessa designação da ONU, o Brasil aproveitou e deixou essa data com uma data de comemoração da memória de Tereza de Benguela, a rainha de Quariterê. Em razão disso, em todo o mês de julho, nós fazemos esses estudos e esse aprofundamento acerca do pensamento das mulheres negras, dando visibilidade, protagonismo, e chamamos carinhosamente o mês de julho de Julho das Pretas. Sim, o Julho das Pretas. Vários eventos acontecem durante esse mês. Eu queria saber especificamente, vocês escolheram quatro dias para isso, por que os temas, por que as convidadas, quem são? Dá um panorama para a gente de como é que vai ser esse Julho das Pretas. O nosso ciclo de palestras foi pensado em várias dimensões, né? O ciclo de palestras é pensamento das mulheres negras, vivências, militância e estudos. Porque nós imaginamos que a resistência ao racismo estrutural, ela tem que vir num tripé, né? É o tripé do lugar de fala, da vivência, é o tripé do ativismo, de você se posicionar enquanto antirracista, enquanto pessoa que enfrenta essas dinâmicas racistas. E o terceiro tripé, que é o do estudo, é o do conhecimento, nós precisamos nos aprofundar, como é que isso funciona, quais são as manifestações, como é que isso ocorre. Então, pensando nesse tripé, é que a gente promove esse evento prestigiando as nossas lideranças sergipanas e também outros tipos de feminilidade, a exemplo da feminilidade trans. Eu queria que você, para finalizar, trouxesse para a gente dias, horários e como que o público pode ter acesso a essas falas, a esse compartilhamento sobre o Julho das Pretas aí da UAB. Olha, primeiramente, eu acho importante falar que o evento da UAB da Seccional Sergipe é um evento que trabalha em rede, né? Nós estamos integrados dentro de uma rede de mulheres negras, de um movimento feminista negro sergipano, pouco conhecido, mas que precisa de visibilidade. Então, nós temos um calendário para o mês todo. E o evento da UAB Sergipe se insere dentro desse calendário. A nossa participação se dará no dia 6, 13, 20 e 27, todas as terças-feiras do mês de julho, às 19h, através do canal da UAB Sergipe no YouTube. Ótimo, muito obrigada, Carla, pelas informações, né? Por toda a sua fala a respeito do 25 de julho, aí alusivo, né? E que faz ser o Julho das Pretas. Você que tem curiosidade sobre essa data, acompanhe o evento da UAB. Voltamos aos estúdios. Agora os números da pandemia em Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem 317 novos casos de Covid-19 e 8 óbitos. Segundo o boletim, em Sergipe, 266.590 pessoas já testaram positivo e 5.773 morreram. Estão internados 408 pacientes nos hospitais públicos e privados e mais 3 óbitos estão em investigação. E agora vamos com a entrevista. Em franca reestruturação desde o início da intervenção judicial, em novembro de 2018, o hospital de cirurgia foi selecionado para participar do projeto Paciente Seguro do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Em Sergipe, somente o cirurgia e outra unidade hospitalar foram escolhidos. Para falar a respeito, recebemos o enfermeiro Taylson Góes, que é gerente interino do Núcleo de Segurança do Paciente do Cirurgia. Seja muito bem-vindo, Taylson. Então, conta para quem está assistindo o Jornal da Lese nesta quarta-feira com mais detalhes o que é o projeto Paciente Seguro, qual o objetivo dele? Bom dia a todos os telespectadores. O Hospital de Cirurgia hoje possui um núcleo específico só para tratar das metas de segurança do paciente. É um núcleo que conduz a manutenção e implementação de protocolos institucionais que tratam apenas a segurança do paciente. Em 2018, a gente iniciou um projeto, o RHP, que é a reestruturação de alguns protocolos assistenciais e administrativos promovidos pelo PROAD-SUS, que é um programa de desenvolvimento do governo, do Instituto do Governo. E esse programa foi conduzido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E agora, recentemente, a gente participou de um processo seletivo para participar desse projeto promovido pelo Hospital Moinhos de Ventos, que é um hospital lá do Rio Grande do Sul, um hospital que tem grande expertise na segurança do paciente, um hospital acreditado. E daí, então, a gente vai participar de um processo de consultoria em loco, de manutenção das metas de segurança do paciente que a gente já tem implementado hoje na instituição, de protocolos assistenciais já pré-definidos aqui no Hospital de Cirurgia. E, além disso, a implementação de mais alguns outros protocolos que eles já utilizam lá no Rio Grande do Sul, que são protocolos realmente de grande excelência, de grande expertise na segurança do paciente. E a gente vai realmente participar desse processo de reformulação, reestruturação, mais uma vez, e de agregação de conhecimento entre o hospital, vai ser um ponto do Hospital do Rio Grande do Sul, com o Hospital de Cirurgia. A gente vai ganhar muito em relação a desempenho em nossos protocolos institucionais, e vai ser de grande relevância para o Hospital de Cirurgia. Então, esse projeto, durante um ano, o cirurgia vai receber a consultoria do Hospital Moinhos de Ventos. Essa consultoria, com certeza, vai ser muito importante, essa troca entre vocês e eles lá, com certeza, né? Justamente. Eles irão fazer a avaliação aqui em loco, na instituição. Dia 20 e 21, eles estarão aqui no Hospital de Cirurgia, fazendo a avaliação dos nossos processos, dos nossos protocolos institucionais, dando orientação, dando sugestões, e trazendo um pouco do conhecimento deles em relação, um pouco, muito do conhecimento deles em relação a esses protocolos, que são protocolos básicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que já são instituídos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, e que a gente faz parte desse serviço, né? Junto ao Núcleo de Segurança e junto ao Instituto de Cirurgia. Então, eles irão vir até na instituição para dar esse apoio, esse apoio estrutural dos nossos protocolos, que já hoje são utilizados, mas que podem ser melhorados ainda mais com a expertise deles em relação às metas internacionais de segurança do paciente. Com certeza. Então, cirurgia, os pacientes, vocês profissionais, só têm a ganhar com essa troca, né? Então, é muito importante projetos como esse, vocês estarem participando. Justamente, a gente fica feliz por ser um dos hospitais, um dos 17 hospitais do Brasil a ser selecionado nesse programa do ProAdições. Então, realmente é um ponto, né? É uma base que a gente vai ter para prestar uma assistência de qualidade aos nossos pacientes que aqui são atendidos, que esse é o nosso foco, a qualificação do nosso serviço, né? Utilizando protocolos básicos de segurança do paciente, que é um dos pontos que a gente leva muito em consideração aqui dos nossos pilares básicos a serem trabalhados, que é a segurança e a cultura de segurança do paciente na nossa qualidade do serviço. Então, eu acho que vai ser de grande relevância essa troca de conhecimento entre um hospital tão qualificado, tão estruturado, e nos avaliando, né? Então, eu acho que vai ser de grande relevância para o hospital de cirurgia, principalmente nesse momento de reestruturação dos seus processos de trabalho. Com certeza. Conta um pouquinho para quem está assistindo com mais detalhes, Thaílson. Como é que funciona o trabalho de vocês aí do núcleo de segurança do paciente agora nesse período de pandemia? Quais foram os desafios que vocês vêm enfrentando? Isso, trabalhar com segurança do paciente é um dos principais pontos complexos a serem ditos, né? Porque a segurança do paciente, ela é muito além do que protocolos institucionais, né? Ela vai na humanização, ela leva a questão da segurança quando o paciente, ele é desentendido em instituição. Então, vários pontos a gente leva em consideração quando a gente fala de segurança do paciente. Então, hoje o núcleo de segurança, ele trabalha com protocolos institucionais, com manutenção, com implementação e pontos básicos para que o paciente, ele venha a ser assistido na instituição e ele tenha uma segurança em todas as condutas terapêuticas que são prestadas. Então, a gente trabalha com indicadores, com auditorias, a gente trabalha mantendo os protocolos básicos que a gente traz nos métodos de segurança, que é a identificação do paciente, que é a comunicação efetiva, que é medicação segura, cirurgia segura, higienização das mãos para evitar o risco de infecção, que é o que a gente mais trata hoje, principalmente nesse momento da pandemia, o que a gente mais discute nas instituições e a questão da prevenção de queda, lesão e pressão. Então, são protocolos que a gente já utiliza como gerenciamento de risco para que os pacientes, quando eles venham ser atendidos na instituição, eles tenham uma segurança a mais nesse processo assistencial. Então, o núcleo de segurança hoje é um núcleo de grande relevância e de grande complexidade nas instituições. A maioria das instituições que buscam acreditação hospitalar, eles têm um núcleo de segurança instituído. Então, o hospital de cirurgia, como ela busca a qualidade do seu serviço, ela tem um núcleo de segurança já implementado desde 2018 para melhorar esse fluxo assistencial. Então, todos os nossos protocolos são compilados mediante o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que já é instituído há um bom tempo. Então, hoje a gente trabalha com protocolos bem estruturados, bem qualificados, tanto avaliados pelo Hospital Hermosa do Cruz, como agora pelo Hospital Munho de Ventes. Então, o núcleo de segurança, ele realmente desenvolve um grande papel na instituição, já que a gente trabalha com a cultura de segurança para o paciente para melhorar a qualidade assistencial. Eu acho que isso é um dos pontos mais relevantes do núcleo de segurança. Com certeza. Thaís, muito obrigada pela sua participação no Jornal da LES, primeira edição, para estar falando um pouco do projeto. Parabéns a vocês profissionais da saúde e do Hospital Cirurgia por terem sido selecionados também para esse projeto tão importante e as portas da TV LES estão sempre abertas para a gente estar aqui conversando. Tenham um bom dia de trabalho. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. E olha, depois do intervalo, em vigor mais um reajuste para o gás de cozinha, gasolina e diesel. Volto já. Maicon Barros Dantas, 28 anos, conhecido como Piu Aboiador, é servente de pedreiro. Aos 11 anos, tornou-se fã da pega de boi no mato e se apaixonou pelos eventos no campo. Com 16 anos, começou a ser convidado para participar de cavalgadas, encontros de boiadas e reunião com os amigos para fazer seus repentes e toadas. Eu sou Piu Aboiador e essa é minha arte. Localizado a 75 quilômetros da capital sergipana, Aracaju, Ribeirópolis tem mais de 18 mil habitantes. O município é terra natal dos bem-sucedidos empresários Mamede e João Carlos Paes Mendonça, dois dos seus filhos mais ilustres. A economia de Ribeirópolis se destaca na agricultura, com a plantação de algodão, mandioca, feijão, batata doce e amendoim. Outro destaque é na criação de gado de corte e na produção de leite. 39% do PIB de Ribeirópolis estão relacionados ao setor de serviços, 31% a administração pública, 22% a indústria e 8% a agropecuária. Ribeirópolis é parte importante do plano de desenvolvimento do Sergipe, cujo objetivo é apontar caminhos seguros para o crescimento do Estado. Ribeirópolis. Sua vocação impulsiona nosso Estado. O Redome é o terceiro maior registro de doadores de medula óssea no mundo. São mais de 4 milhões de doadores, fazendo parte de uma rede internacional de 30 milhões. Mais de 2.500 transplantes já foram proporcionados pelo Redome no Brasil e no exterior. Esse desenvolvimento só foi possível através da parceria entre a Fundação do Câncer, que opera o registro, e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Participe e colabore com essas ações. TV Alese. Cidadania e informação. Estamos de volta com o Jornal da Lese. Atenção, já começou a valer o reajuste anunciado esta semana pela Petrobras para o gás de cozinha, gasolina e o diesel. Veja na reportagem de Marcos Borges. Por enquanto, em alguns postos de combustível, ainda é possível encontrar o valor antigo nas bombas. A justificativa é que os novos valores só serão lançados aos consumidores quando os estoques forem renovados. A gasolina sofreu aumento de 6,3%. O diesel também foi reajustado em 3,7%. Já o GLP, ou popularmente conhecido gás de cozinha, a variação foi de 5,9%. O proprietário deste restaurante revela que os sucessivos aumentos estão transformando o gás de cozinha no principal vilão na tentativa de manter o estabelecimento funcionando. Está praticamente impraticável porque o gás de cozinha que a gente mais usa é um dos insumos mais importantes para o nosso segmento. E esses sucessivos aumentos de gás eu não consigo repassar para esse final. Então ele vai de alguma forma muito cruel, inviabilizando o nosso negócio. Seja para cozinhar ou mesmo sair de casa para abastecer os veículos com tantos aumentos fica difícil mesmo de imaginar encontrar alguém que não reclame. Acabamos até abrindo mão de algumas coisas para ter um pouco de dinheiro para botar um pouco de combustível para sair para o nosso lazer. Essa professora diz que com salários a cada ano mais defasados a alta nos preços torna a vida cada vez mais difícil. E se antes quando ela chegava no posto mandava completar o tanque hoje o carro é abastecido com o dinheiro contado. O salário está muito devasado para toda a classe social. Então a gente tem que abastecer um pouco depois rodar depois abastecer porque está tudo subindo gás tudo. tudo. Jane é autônoma e geralmente usa o veículo para trabalhar. Com o valor aumentando com frequência ela diz não saber mais o que fazer para continuar utilizando o carro. Eu acabei de baixar agora com 200 nem completei o tanque não passa nem uma semana com o carro andando com o carro evito de sair de passear com minha família para não gastar porque não tem condições se a gente vai no barzinho gasta e a gasolina desse jeito e não é só a gasolina o carro tem muitos gastos e a gasolina não tem condições de a gente continuar desse jeito. O secretário executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Sergipe o Sindipeze explica que o reajuste anunciado pela Petrobras visa seguir os valores do barril de petróleo no mercado internacional. A Petrobras acabou de fazer um reajuste para a gasolina tipo A em 6,3% e para o diesel em 3,7%. Na verdade esse reajuste ele ainda é inferior à valorização do barril de petróleo portanto nós ainda estamos defasados em relação à política internacional o que provavelmente devem vir novos aumentos aí pela frente. Segundo Coutrin os constantes aumentos também não agradam os empresários do setor. Nós sentimos de imediato a queda nas vendas porque o consumidor tendo uma desvalorização do seu poder de compra ele já deixa de abastecer ele tenta economizar ao máximo e isso tudo afeta os volumes de vendas. Nós que já estamos vindo desde 2020 com a queda brusca nas vendas em função da pandemia em 2021 houve uma retomada com um leve crescimento mas ainda um pouco distante dos volumes que existiam em 2019 antes da pandemia portanto todo esse contexto de alta na verdade é prejudicial para o posto que depende do volume para poder garantir a sua operação e obter o seu lucro. E diante das dificuldades alguns empresários pedem ajuda para superar a crise. O governo tornou-se um sócio muito cruel nosso no geral além de termos uma carga tributária que ela praticamente deixa o nosso negócio sem condição de sustentar ele ainda não ajuda a gente com relação a preços o governo tem que entender que para segmentos é fundamental o apoio dele em todos os aspectos e se não houver um apoio por parte do governo cada dia vai ter menos negócio menos emprego e mais bronca para o próprio governo é uma via de mão única ele não pode pensar só nele próprio O estado de Sergipe encerrou o mês de maio com abertura de 432 empregos com carteira assinada A informação foi divulgada pelo Observatório de Sergipe com base nos dados do Ministério da Economia Sobre o assunto eu converso agora com o Ciro Brasil que é coordenador do Observatório de Sergipe Muito bom dia Ciro seja bem-vindo ao Jornal da Lese 1ª edição Ciro, realmente levando em consideração o atual cenário da pandemia aqui no estado de Sergipe esses 432 empregos de carteira assinada é um número consideravelmente positivo ou não? Como é que está o cenário ainda aqui no estado? Sim, é um número positivo sim e o mais importante é a gente começar a observar que a gente fala o acumulado ao longo de 12 meses então quando a gente vê esse acumulado de 12 meses além desse saldo positivo agora de maio a gente vê que a economia começa a voltar aos trilhos aqui em Sergipe aos poucos há alguns setores ainda como de serviços que foi o setor que mais serviu sentiu a crise do ano passado que precisa ainda de uma maior recuperação Com relação ao que você até comentou Ciro agora com a retomada do comércio com essas novas medidas do governo do estado essa flexibilização a questão da vacinação isso contribui para uma retomada agora também com relação aos empregos mais para frente? Sem dúvida a gente viu no finalzinho do ano passado por exemplo quando a primeira onda de covid já tinha se arrefecido tinha reduzido aqui no estado um pouco que os números da economia já começaram a melhorar depois veio a partir de dezembro janeiro que a gente chama segunda onda da pandemia e novamente os números da economia sentem principalmente o setor de serviços que quando a gente fala em serviços a gente está falando dos restaurantes das atividades de eventos dos hotéis que empregam muitas pessoas mas foram aqui nessa segunda pandemia ainda tiveram que ter algumas medidas restritivas ali principalmente no mês de março Com certeza e principalmente nos finais de semana que é um dos faturamentos maiores dessa área de serviço também da questão do turismo então isso prejudicou muito esses setores então o saldo negativo com relação a esses dados foi realmente nesses setores e isso exatamente porque o setor de comércio por exemplo também sentiu muito a pandemia mas foi algo principalmente ali logo no início março abril até setembro já no finalzinho a partir de outubro foi um setor que conseguiu se restabelecer ao longo de 2021 houve algumas restrições de comércio mas também com muita flexibilidade as pessoas podiam acessar as lojas durante o meio da semana principalmente já o setor de serviços principalmente os restaurantes os hotéis os eventos tinham algumas restrições no horário durante a semana e principalmente no final de semana a expectativa agora para os próximos meses é que esse setor normaliza e quais setores foram analisados e tiveram um saldo mais positivo então nesse mês agora de abril de maio perdão o resultado positivo foi para a indústria principalmente da indústria sucrocoleira então a gente teve ali em laranjeiras principalmente empregando muita gente esse mês e alguma movimentação também em capela japoatã mas no setor agrícola também da indústria da cana a safra eu acho que antecipou um pouquinho esse ano nesses municípios e já está tendo uma movimentação foi o destaque desse mês no saldo de emprego todos os municípios foram analisados ou só alguns a gente analisa o conjunto de Sergipe e a gente principalmente os municípios com acima de 30 mil habitantes são os municípios que a gente mais analisa então agora o cenário para os próximos meses com certeza é um cenário positivo você acredita que é um cenário positivo aqui para o estado de Sergipe Sim, sim a gente como eu falei a gente observa muito o gráfico a linha que a gente chama do saldo acumulado nos 12 últimos meses para ter uma ideia agora quando a gente vê o saldo de empregos acumulado ao longo de um ano de 12 meses a gente está começando a ter resultados positivos novamente desde o mês de março e isso significa que nossa economia está voltando a estabilizar a gente espera que com a intensificação da vacinação com a consciência da população também de continuar usando máscara de praticar o isolamento em relação a aglomerações a epidemia vai se controlando diminuindo cada vez mais e isso vai se refletindo na economia com certeza é uma notícia muito boa Ciro muito obrigada pela sua participação no Jornal da Lese primeira edição tenha um bom dia de trabalho e até a próxima bom dia eu que agradeço até a próxima e após intervalos as informações da agência de notícias a Lese e as dicas do quadro Descomplique voltamos daqui a pouco Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus medidas simples de higiene podem te ajudar evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes lave as mãos com frequência principalmente depois do contato com pessoas doentes use lenço descartável para higiene nasal cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir evite tocar nos olhos nariz e boca lave as mãos após tossir ou espirrar não compartilhe objetos pessoais como talheres pratos copos e garrafas mantenha os ambientes bem ventilados se você é profissional de saúde sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual com estes cuidados básicos você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus estamos de volta com o jornal da lese agora chegou a hora do quadro Descomplique o tema de hoje é reserva de emergência veja as dicas do especialista em finanças Márcio Souza A reserva de emergência como o próprio nome indica é aquele montante de dinheiro que você precisa ter a mão em um momento de emergência como um acidente de carro a perda de um emprego alguma reforma que você precise fazer em sua casa um momento de pandemia ou até mesmo o falecimento de um ente querido esse recurso guardado é o que garante a sua segurança e tranquilidade para quitar os débitos que venham a acontecer sem grandes perdas no seu padrão de vida em momentos de maior dificuldade sabendo disso vamos agora aprender como fazer a conta para encontrar qual é o valor da sua reserva de emergência ou seja quanto dinheiro cada um de nós precisa ter guardado para isso na média a conta básica é de 6 meses de despesas cobertas por esse montante então caso uma pessoa tenha a despesa média vamos lá um exemplo 2 mil reais por mês isso significaria um total de 12 mil reais na reserva de emergência já quem tem despesas de 5 mil reais essa pessoa precisa ter 30 mil reais guardados entendeu você vai descobrir qual é a sua despesa fixa mensal o quanto você precisa para passar o mês você vai pegar este valor e vai multiplicar por 6 e aí você encontra qual é o valor ideal da sua reserva de emergência eu quero frisar que este valor é uma conta de arredondamento que varia bastante de caso a caso por exemplo funcionários públicos que contam com estabilidade maior no emprego por exemplo podem ter uma reserva de emergência menor essas pessoas podem ter de 3 a 4 meses já é um bom começo de reserva já profissionais autônomos como dentistas ambulantes comerciantes em geral podem precisar de uma reserva maior o interessante é ter de 9 a 12 meses uma vez que estes não contam com a estabilidade ou benefícios do empregado do regime CLT como FGTS aviso prévio seguro desemprego e a gente sabe que hoje em dia o número de profissionais assim tem aumentado já é grande e está aumentando mais ainda então fica aí este alerta para quem não tem estabilidade nem tem o regime CLT você precisa ter uma reserva maior pois sabemos que empreender traz alguns riscos traz algumas situações inesperadas e a gente precisa estar o mais preparado possível para poder superar caso venha essas dificuldades o que você precisa entender disso é o seguinte todos já passamos ou iremos passar por momentos de dificuldades financeiras e não ter de onde tirar dinheiro pode significar um enorme problema uma grande dor eu quero te fazer uma pergunta se você passasse por 3 meses sem receber nenhum dinheiro de vendas ou salário nada como ficaria a sua vida? esta é uma reflexão que nos faz perceber se estamos cuidando bem ou mal do nosso dinheiro e do nosso futuro se essa pergunta te causa alguma aflição nós já sabemos que você não tem reserva de emergência e passar 3 meses sem renda pode ser um enorme desastre na sua vida mas como eu não quero que você passe por uma situação assim eu vou te dizer 3 passos para você começar a criar a sua reserva financeira então anote aí primeira coisa a fazer é anotar todos os seus gastos no mês e também a sua renda assim você vai saber aonde dá para gastar menos ou até zerar algum gasto então você poderá perceber que vai começar a sobrar dinheiro você vai analisar o quanto você ganha e o quanto você gasta e enxugar o máximo possível para que você possa fazer uma sobra de dinheiro mensal para então ir para o segundo passo no segundo passo caso você tenha você vai organizar e pagar as suas dívidas isso vai te dar mais tranquilidade e permitir que você comece a poupar em alguns casos é necessário fazer mais renda para dar conta de todas as dívidas e começar a poupar o quanto antes se for o seu caso busque aí o que é possível criar de renda extra dentro do seu orçamento para poder acelerar esse processo de organizar e quitar as dívidas para começar a poupar após aprender a poupar e se livrar das dívidas é hora de assumir um compromisso consigo defina um valor mensal para você poupar todos os meses será uma dívida com você mesmo e olha só uma regra é proibido atrasar este pagamento seguindo esses três passos que eu te dei e agora também sabendo como calcular o valor da sua reserva é só começar a construir a sua tranquilidade você pode ir poupando esse dinheiro mensal em uma conta de pagamento no tesouro selic no cdb de liquidez diária ou num fundo de investimento de renda fixa estas são opções que vão te dar segurança liquidez e rentabilidade tudo que é necessário para te ajudar na construção da sua reserva financeira um grande abraço para vocês e até mais e agora vamos com as informações da agência de notícias Alesi quem está comigo durante esta semana é o repórter Etienne Fonseca que tem os destaques do parlamento estadual nesta quarta-feira Etienne muito bom dia seja bem-vindo novamente ao Jornal da Alesi quais as notícias que você traz para a gente Bom dia Larissa a Assembleia Legislativa vai apresentar nesta quarta-feira dia 7 de julho às 3 horas da tarde o plano de desenvolvimento sustentável de Sergipe com transmissão ao vivo pela TV Alesi o plano tem como objetivo identificar as potencialidades de Sergipe para servir de base para um crescimento sustentável para o presidente da Assembleia Legislativa o deputado estadual Luciano Bispo o plano de desenvolvimento é um presente do poder legislativo para o Estado e para o povo sergipano ele acredita que o plano de desenvolvimento vai ser de grande auxílio para o governo no planejamento de suas ações futuras principalmente no que se refere ao processo de retomada da economia bastante afetada pela pandemia da Covid-19 e ontem foi a estreia da segunda temporada da série Bora Conversar nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Sergipe no primeiro episódio o jornalista Júnior Ventura tratou de forma simples e didática como funciona a tramitação de um projeto de lei na Lese explicando como a proposição se torna uma lei estadual a segunda temporada do Bora Conversar conta com 10 episódios vale a pena conferir nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Sergipe e nessa terça-feira dia 6 de julho teve início a campanha de incentivo a doação de sangue realizada pela Assembleia Legislativa a iniciativa é do Departamento de Atenção à Saúde do órgão em parceria com a Diretoria de Comunicação ontem sete servidores da Assembleia compareceram ao Hemose ao Centro de Hemoterapia de Sergipe e outros já estão cadastrados para realizar a doação de sangue importante destacar que uma única doação pode salvar até quatro vidas e hoje é dia de sessão mista nessa quarta-feira os deputados estaduais se reúnem para tratar sobre assuntos de interesse da população sergipana na pauta de hoje temos 10 proposições entre elas uma indicação de autoria do deputado estadual doutor Samuel no texto ele solicita ao governo de Sergipe a vacinação imediata dos profissionais que atuam na área de transporte aéreo tendo em vista que eles atuam em uma área que é considerada serviço essencial é possível acompanhar a transmissão da sessão dessa quarta ao vivo através do facebook da Assembleia Legislativa de Sergipe e para mais informações sobre o poder legislativo estadual é só conferir o site da agência de notícias da Lese no endereço al.se.leg.br Adjane muito obrigada pelas suas informações tenha um bom dia de trabalho e te espero no nosso próximo encontro até lá bom dia até mais até e olha elaborado pela fundação Dom Cabral a partir de iniciativa da Lese o plano de desenvolvimento econômico tem o objetivo de identificar potencialidades sergipanas criando assim condições para um melhor planejamento do futuro do nosso estado acompanhe do início do plano em novembro de 2019 até hoje já se passaram um ano e oito meses de trabalho a equipe de técnicos da fundação Dom Cabral contratada pela Assembleia Legislativa de Sergipe entrou em campo para identificar as potencialidades sergipanas e propor formas de fortalecer essas atividades com a finalidade de gerar bem-estar para a população o resultado é um documento com 180 páginas que vai servir de farol para o planejamento do futuro de Sergipe de forma sólida e sustentável nos próximos dez anos o coordenador do plano Marcelo Barberino de Oliveira lembra como surgiu a ideia o plano nasceu de uma sugestão de uma conversa com empresários com o presidente da casa que precisava de dados dados para entender Sergipe e o que fazer daqui para frente quando o presidente identificou que tinha essa demanda solicitou esses dados da casa e a casa começou a entender como fazer isso então a diretoria geral na pessoa do senhor Roberto Bispo nos procurou e pediu para a gente garimpar esses dados e identificamos que além da necessidade de dados nós precisamos fazer um diagnóstico e para fazer o diagnóstico precisaríamos criar um termo de referência para nortear o que nós queríamos e o que a casa queria os técnicos foram fundo na realidade econômica do estado colheram documentos e entrevistaram dezenas de pessoas no executivo legislativo judiciário empresas sindicatos e instituições financeiras reuniram setores públicos e privados para apresentar resultados do trabalho e obter sugestões juntaram tudo para entender a dinâmica do desenvolvimento estadual e elaborar os estudos propositivos o plano ele é um farol que busca iluminar uma ideia uma visão ideal do futuro então na medida em que isso se coloca isso serve como um referencial para que várias políticas públicas possam estar convergindo para esse ideal de desenvolvimento de início foram identificados os problemas entre eles a crise fiscal a desaceleração dos investimentos da Petrobras e o desinvestimento público depois foram apontadas as saídas para esse cenário a principal delas é a diversificação das atividades para reduzir a dependência do petróleo e do setor público na economia o plano fala de um olhar abrangente sobre a economia nacional e diz que há muito mercado interno a ser explorado recomenda investimento em infraestrutura digital e capacitação da forma de trabalho para impulsionar setores como o turismo os estudos estão mostrando as evidências estão mostrando os dados estão mostrando que é preciso diversificar certamente a cadeia do gás é uma cadeia importantíssima e vai alavancar muitos investimentos mas o estado não pode só ficar dependente de uma cadeia como essa e nas escutas foi muito reforçada a ideia da diversificação turismo é uma delas então como investir em turismo turismo religioso um turismo vocacionado para que a gente não concorra contra os estados do nordeste mas que a gente agregue e consiga trazer aqui para o estado geração de riqueza e renda que todo mundo espera o plano que indica caminhos seguros para o desenvolvimento sustentável de Sergipe chega sob aplauso de vários segmentos da sociedade sergipana infelizmente no Brasil não se tem tanta cultura do planejamento e você vê um lançamento de um produto como esse que vai realmente estruturar os planos para o desenvolvimento do estado geram uma expectativa muito positiva para que a gente consiga desenvolver ações que efetivamente mudem e melhorem o desenvolvimento do estado de Sergipe o que o presidente da assembleia a assembleia tomando essa iniciativa ela vem realmente ter uma mentalidade de gestão de primeiro mundo porque estamos pensando em Sergipe em 2030 o que pode acontecer e quem é que mais se beneficia as duas classes tanto o trabalhador como empresário só que o empresário diante do que nós estamos tendo ultimamente notícias no Brasil e no estado ele está sofrendo para manter os empregos então um plano desse direcionado bem direcionado focado sabendo explorar os potenciais do estado não tenho dúvida que vai ser fundamental para a próxima década do nosso querido Sergipe planejar é melhorar o gasto parte sempre de uma premissa de que você gasta mais com serviço melhor não é isso você gastar adequado de forma racional então planejar o futuro com etapas metas projetos bem definidos eles qualificam o gasto público porque todas as etapas já estarão mapeadas e delimitados os desafios então todo o plano de planejamento ele é essencial ele não é um luxo ele não é um acessório é uma parcela necessária para toda a administração pública e melhorar o serviço que é a grande missão do estado de Sergipe essa questão não é criticar Sergipe essa questão é orientar o futuro de Sergipe são dados importantes que não podem ser misturados ninguém daqui para cobrar passado é ninguém nós temos aqui para ver uma direção para o nosso estado eu estou satisfeito eu sei que no final nós vamos ter um grande presente para os Sergipanos só reforçando que todas as imagens e entrevistas feitas na reportagem foram feitas antes da pandemia por isso que as pessoas estão sem máscaras o lançamento do plano de desenvolvimento de Sergipe é hoje logo mais às 3 horas da tarde você pode conferir ao vivo aqui pela TV Alese então você não pode perder e a gente fica por aqui outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e ao meio de e-mail no Jornal da Alese segunda edição com Valkyria Miron você pode seguir também as nossas redes sociais no Face no Instagram através do arroba TV Alese 5.2 no Twitter arroba TV Alese no nosso canal no Youtube um bom dia para você e te espero segunda-feira com mais um Jornal da Alese primeira edição tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto